E aí, meus amigos pescadores que gostam de embarcação e gostam também de conforto? Pessoal, a gente desenvolveu um produto que se chama Power Trim Hidráulico Manual. Ele é muito excelente, com preço, custo-benefício ótimo para vocês. Vocês não vão se arrepender. A gente, pessoal, já fabrica há mais de 5 anos esse produto. Para quem compra, positivo sempre. O cara fica muito contente, o cliente muito satisfeito. Por quê? É um produto, pessoal, acessível. É esse kit aqui, ó. Consiste numa bomba e um pistão. O pistão vai aqui debaixo do motor, né? De lá, você bombeia, aí o motor sobe, você regula ele para você sair de água rasa ali. E quando você vai chegar, parar de sofrer. Você está sentadinho lá no banco, tem que sair daqui e erguer esse motor, é pesado. Abandona, pessoal. Vai mandar um amigo erguer a esposa, vai se machucar, né? Você vai quebrar a hélice, batendo em pedra, em areia, vai entupir tudo de areia o motor? Não, pessoal. Vamos criar um conforto melhor. É um produto acessível, todo mundo com certeza pode estar comprando. Temos link no mercado ali. Você que quer comprar, onde eu acho, né? É fácil. Vai no Google aí e pesquisa. Comprar Power Trim Hidráulico Manual. Ah, mas como funciona? Vai no Google e pesquisa. Como funciona o Power Trim Hidráulico Manual? É muito simples. Aqui, ó. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Aqui tem um pistãozinho, ó. Um pistãozinho debaixo do motor. Aqui, pessoal, temos a bombinha, ó. Entendeu? Você bombeia, olha lá. Olha lá, o motorzinho levanta. Para baixar é só abrir o manípulo aqui. Olha lá, baixou. Ah, mas eu quero conhecer o produto. Eu quero comprar. Faça pesquisa, pessoal. Você encontra isso daí no Mercado Livre. Você pode estar parcelando. Vamos adquirir. É excelente esse produto aí, ok? Para quem compra, não se arrepende. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.